Eu acho que agora sim Oi Denilson Opa, tudo jóia? Tá tudo bem Consegui aqui me conectar Excelente, excelente, excelente Que bom que você tá hoje aqui com a gente Obrigado por ter aceitado o convite Pra gente conversar um pouquinho sobre os olhos essenciais E a primeira coisa que eu queria perguntar pra você Eu queria que você Passasse um pouquinho pra gente Como que você conheceu os olhos essenciais Como é que foi esse início seu com os olhos essenciais Há quanto tempo Conta um pouquinho pra gente aí Pra o pessoal conhecer um pouquinho de você Tá bom Então é uma alegria muito grande pra mim Estar participando aqui com você Que é a pessoa responsável por tudo isso Que hoje eu vivo com do Terra Porque você que me apresentou Foi você que me mostrou esse mundo Que eu nem sabia que existia E hoje eu sou muito grata por você E pelo resultado Que eu tenho tido com os olhos essenciais Eu sou muito feliz por fazer parte desse movimento Chamado do Terra Fazer parte dessa missão Estão me ouvindo direitinho? Dá um retorno, por favor Estou ouvindo bem Em maio de 2018 Em 2017 Eu sofri um acidente Aqui na nossa região A gente mora aqui no estado do Amazonas A gente costuma usar muito barcos E canoas, voadeiras E em maio de 2017 Eu sofri um acidente Numa voadeira Veio uma lancha Passou por cima A pessoa que estava comigo morreu Eu sobrevivi E exatamente um ano depois Em maio de 2018 O Denilson me falou Sobre olhos essenciais Até então eu não conhecia Eu não usava E eu nem sabia Que esses olhos Iriam fazer essa diferença Tão grande na minha saúde No meu bem-estar E foi aí que eu comecei a usar Naquele momento O meu diagnóstico era Eu já tinha voltado a andar Mas eu tinha problemas emocionais Psicológicos Eu não dormia muito bem Eu quase nem dormia Eu tinha pesadelos Eu tinha insônia Eu tinha síndrome do pânico Eu não andava direito Eu andava com dificuldade Com o lado da perna Porque eu tinha muito inchaço Na perna Que eu tinha fraturado E eu comecei a usar Você foi internada muito tempo Naquela época, Nívia? No seu acidente Eu fiquei internada? Sim, eu fiquei mais de Mais de 30 dias no hospital E o médico me liberou Depois de muita conversa comigo Ele falou que eu teria que ficar Quietinha em casa Sem movimento e tal Porque ele não me operou Eu fraturei no osso O acetábulo Foi o que me colocou Na cadeira de rodas Filha Só um minutinho, tá? É o netinho Tranquilo E ele me mandou pra casa Pra eu aguardar A cicatrização do osso em casa E dois dias depois Eu tentei ficar em pé Na beira da cama E eu não conseguia Porque eu não sentia Todo o meu lado esquerdo Liguei pra ele Perguntei por que Eu não sentia O meu lado esquerdo Ele falou Mas como assim Você não sente? Eu tentei ficar em pé E eu não tô conseguindo E quem mandou você Ficar em pé? Eu Ah, tipo eu, né? Ele falou Não, você não pode Ficar em pé Você não pode Ficar nem sentada Na cama Por causa do baque na cabeça Eu levei uma abertura Muito profunda aqui Muito grande na cabeça Né? Devo 13 pontos E isso Eu tive convulsão Por causa disso Eu fiquei Alguns Dois dias Entubada, né? No balão de oxigênio Porque eu não conseguia Respirar direito Eu ia e voltava Aquela coisa toda E aí Quando eu cheguei em casa Eu tentei ficar em pé E eu simplesmente Não sentia Todo o meu lado esquerdo E daí que eu percebi Que o negócio Ia ser bem mais lento, né? Ia demorar um pouquinho Pra eu continuar aí Nessa minha vida De gostar de estar Andando de um lado Pro outro E Após isso aí Depois de um ano Eu comecei Eu continuei com tratamento Fazendo fisioterapia Voltas constantes Ao neurologista E tal Aí tomava os famosos Taja preta Pra dormir Pra melhorar Eu tinha muito medo De andar no trânsito E foi quando Depois de O médico receitou Vários medicamentos Na época E você ficou Meio traumatizada Com a situação Muito, muito Porque imagina você Eu entrei dentro De uma voadeira No interior E oito minutos Depois A pessoa estava morta E eu estava Gravemente ferida Então assim A pessoa que passa Pelo trauma desse Querendo ou não Fica Fica Muito abalada Psicologicamente Então eu fiquei Muito abalada Muito Eu entrava nos lugares Assim Eu ficava imaginando Nossa E se esse teto Cair na cabeça Sei lá Quem construiu Isso aqui Será que teve Todo o cuidado Eu ficava assim Tudo Eu ficava avaliando Se não podia acontecer Qualquer coisa Porque eu entrei Dentro de uma voadeira Oito minutos depois Veio uma lancha Passou por cima Num lugar Calmo Tranquilo Onde a possibilidade De acontecer Um acidente Daquele Era uma E um milhão De possibilidades Tipo Nunca aconteceu Um acidente Desse porte Naquele local Porque é um Interior É um lugar Tranquilo Calmo As pessoas Nunca viram Esse tipo De acidente Por lá Então assim Eu fiquei muito Com medo Muito com medo Mesmo De Um barco Bem grande Bem grande Passou por cima Mesmo Literalmente Passou por cima Assim Ficou Totalmente Sabe E aí Eu tinha muito medo E os remédios Que eu tomava Um dos que eu tomava Que eu mais usava Me dava muito sono No período Que ele fazia efeito Eu dormia Apagava Mas quando não estava Fazendo aquele efeito Eu estava sempre com medo Com medo Assustada E Assim Eu não tinha qualidade De vida nenhuma Porque eu vivia com medo Tudo eu queria fazer Na minha casa Era aniversário De filho De neto De avó De mãe Porque eu não queria sair Para ir para casa de ninguém Então Ah que tal fazer aqui em casa Porque eu tinha medo De sair de casa E mesmo assim Eu tentava enfrentar Meus medos De vez em quando Eu estava saindo Eu ia para algum lugar Mas era muito difícil Para mim Muito difícil Muito difícil mesmo Era aquele pânico Constante Assim Que a qualquer momento Eu ia vir um carro Ia vir um caminhão Ia acontecer alguma coisa Então era a mulher Que precisava Do estágio da preta Para tentar manter a calma E quase não conseguia E como é que foi Essa transição Como é que foi Essa transição Dessa situação Que você estava Para começar A usar os olhos Eu lembro bem Quando a gente Conversou Que eu falei Ó Tem os olhos essenciais A gente não promete cura Mas vão te ajudar Vão fazer bem Para você Sim Eu lembro bem Quando você foi Para os Estados Unidos E falou para mim Que ia conhecer Esses produtos lá E de lá Você entrou em contato Comigo E começou a me passar As informações Mas isso é bem verdade Você nunca falou Para mim Que poderia Sei lá Melhorar A situação Que eu vivia Até porque As pessoas Não sabiam bem Ao certo Como eu vivia Porque eu não sou muito De ficar Ah tipo Que nem muita gente faz Posta lá no Facebook Que está triste Que está isso Que está aquilo Não Eu mantinha Aquela parede Que estava tudo bem Mas a minha família Quem estava próximo de mim Sabia que não estava tudo bem Então assim Quando chegou Aí eu aceitei Comprar uma caixa De você Ainda você Estando lá Nos Estados Unidos Mesmo sem conhecer Olha a importância De você Confiar No teu amigo Então eu confiei em você Porque era você Que estava me falando Desses produtos E eu disse Então Se o Denilson Acha que é bom Ser bom para ele Deve ser bom para mim Também E aí eu aceitei comprar E quando chegou Na minha casa Vocês ouviram aí O chorinho Da Desse meu Precioso Aqui de casa Ele tinha dois meses Que ele tinha nascido E minha filha Naquele momento Ela tinha problemas De constipação Ela amamentava E ela ficava Muito Com problema Para ir no banheiro E quando a caixa Chegou em casa Ela falou assim Mãe Será que tem alguma coisa Ela nem gosta Que eu conto essa história Mas ela já sabe Que eu conto mesmo Será que tem alguma coisa Que pode me ajudar Porque eu estou Cinco dias Saindo no banheiro Aí eu desliguei E perguntei de você O que eu poderia dar Para a pessoa Que estava com problema Em casa Nem sei Eu acho que você Também não sabia Que era ela E aí você falou Para eu dar A gotinha de limão Siciliano Foi E aí eu coloquei Lá as três gotinhas Para ela E foi assim Incrível Poucos minutos Depois Acho que cinco minutos Depois Ela Ai Querendo banheiro Querendo banheiro E foi E aí aquilo Me chamou atenção Porque foi muito rápido Tipo Ela já tinha tomado Ela já tinha ligado Para a farmácia Ela já tinha tomado Alguma coisa E não tinha resolvido E aquilo Me chamou atenção Assim muito fortemente Porque até então O que eu sabia Dos olhos essenciais Que eram os vidrinhos Dos negocinhos legais E que o pessoal Dizia que era Que era caro Né E Né Pra quem não conhecia Né Pra quem não conhecia Né Então assim Eu conhecia só isso Que eram os vidros De algo muito legal E Mas assim Eu não tinha vivido Ainda essa experiência Então a minha primeira experiência Com os olhos essenciais Foi com o limão siciliano Especificamente Com a minha filha Né Então assim Aquela experiência De eu colocar As três gotinhas Num copo com água E ela tá ali Naqueles Dias Né Ai meu Deus do céu Eu bem sei também Como é que é isso Eu ficar dois dias Eu já fico morrendo E E o resultado Assim Foi muito rápido Muito rápido mesmo Eu falei Nossa Mas esse negócio Funciona mesmo E daí Eu comecei Eu disse Eu quero saber mais O que é isso Como é que é isso Será que não tem Alguma coisa Que pode me ajudar Então o meu primeiro momento Com os olhos essenciais Eu não entrei Eu não comprei uma caixa Pensando que eu iria Desenvolver o negócio Que eu queria fazer O negócio Não Eu comprei uma caixa Porque o Denílson Falou pra mim Que era bom E eu queria saber O que que era Esse negócio bom E quando eu tive Essa primeira experiência Com óleo de limão siciliano Também ainda não despertou Em mim o interesse Pra fazer o negócio Despertou o interesse Em eu querer saber O que que eram Essas gotas Por que que funcionava Assim dessa forma E tão rápido E aí eu fiquei Maravilhada Com aquilo E tal Nossa Aquele cheiro Aí eu fui Abri a caixa Gravei um vídeo Eu tenho até o vídeo Até hoje Olha Chegou minha caixa E tal Meu Deus Fiquei maravilhada Aquilo me deixou Assim muito feliz Com o resultado Porque Assim Você vê uma pessoa Que você ama E tal Passando por aquilo E você Deu algo Que resolveu Te traz uma satisfação Uma alegria Muito grande Que você ajudou A pessoa naquele momento Então essa primeira alegria Eu tive já Na entrada do kit Dentro de casa No primeiro instante Tipo A minha história não foi Ficou lá a caixa Uma semana E eu só sentindo o cheirinho Que nem eu ouvi Um dia desse Uma história De alguém contando isso Que chegou Deixou a caixa Lá Ficou uma semana Só fazia sentir o cheirinho De longe O nosso não Chegou a caixa E no mesmo instante No mesmo momento Houve essa Que que é isso Meu Deus Que que é isso E aí Você me ajudou muito Nessa caminhada E nessa jornada De tirar minhas dúvidas De falar comigo Sobre os óleos Eu também busquei Informações E tal E comecei A usar o óleo De lavanda E o franquicense Deixa eu ver Se eu estou com ele aqui Eu percebi Que a lavanda Poderia melhorar O meu sono E o franquicense Poderia me ajudar Na questão mesmo Do medo Do pânico Daquela coisa Que não me deixava Em paz Eu não tinha paz É porque se eu dormia Eu tinha pesadelo E quando eu estava acordado Acordada Eu estava sempre chorando Sempre triste E as pessoas perguntavam De mim Meu marido Que que você tem Por que que você chora tanto Não sei Só quero chorar Tipo assim Tipo Me deixa quieta Eu quero chorar E pronto Aí eu comecei A usar o franquicense Ele não está aqui Ele está lá no quarto Que ele dorme Junto comigo Do meu lado Do meu lado Na cama Eu esqueci de pegar Ele lá no quarto Mas aí eu comecei A usar De que forma Que eu comecei a usar Lavando o franquicense Eu na época Eu não tinha difusor Que o kit que eu comprei Não veio com difusor Não era com difusor E eu não tinha hábito Naquela época De usar né Difusor em casa Umidificador Não tinha essas coisas Só esses Esses de manualzinho De vareta mesmo Que a gente tinha E aí eu fiz um Para mim Colocar no quarto Coloquei álcool De cereais Lá dentro E coloquei As gotinhas Do franquicense Com lavanda E eu deixava Bem do lado da cama Assim Bem próximo De onde eu dormia E Isso é uma coisa Muito legal Da gente perceber Que assim O uso do óleo essencial Ele é muito simples Então assim Lógico Se você tiver Um difusor Ultrassônico E tal É muito bacana Mas se você não tem Isso não impede De forma alguma Você utilizar Né Sim A utilização É super Super simples Super prática Isso Então eu comecei A usar Dessa forma Dessa forma Eu falo Manual Que era no difusor Prático Simples Que a gente mesmo Pode fazer Qualquer pessoa Pode fazer E eu comecei Eu acho que Um pouco tempo Depois Uns três dias Depois Eu já dormia Dormia mesmo Porque fazia Assim um ano Que eu não dormia Até quando eu dormia Eu achava Que eu não dormia Porque eu estava Sempre muito Enchada Sempre com o rosto Enchado E tal Porque eu não dormia Ainda chorava Né E aí era bem difícil E eu percebi Que eu voltei A dormir E eu comecei A ficar mais Tranquila Mais calma Eu já ia Para a fisioterapia Que eu continuava Fazendo Né Só que com menos Frequência Era porque Eu tinha inchaço Ainda nas pernas E o médico Recomendou Que eu sempre Fizesse De vez em quando Porque eu continuava Minha perna Muito inchada E Quando eu saia De casa Eu já não saia Com aquele medo Todo Eu já tinha Coragem De ir E três meses Depois Eu tomei a decisão De não tomar Mais os remédios Mas por conta própria Eu nunca aconselhei Ninguém a parar De tomar remédio Todas as pessoas Que hoje Eu vou E conto a minha história E falo Dos óleos essenciais Eu falo Para elas Que o ideal É que elas Continuem Com seus tratamentos Tomando seus medicamentos Que eu não estou Ali Para falar Sobre Parar De tomar Medicamento Eu só parei Porque a minha necessidade Era voltar a dormir Ter tranquilidade Ter menos medo E isso Eu estava conseguindo Com o óleo Da lavanda E do frankincense E aí o que aconteceu E o melhor Ele certificou Que você poderia Realmente parar De tomar Foi Mais ou menos É porque sim Eu não sei mentir Não Mas não é para mentir Fala a verdade Vai lá Fala a verdade Não é para mentir Não Da última vez Que eu fui Ele falou E aí Como é que você está se sentindo Isso já fazia Mais de ano Eu falei Bom Eu estou me sentindo Bem melhor agora Mas assim Naquele momento Eu não tinha essa segurança Eu não tinha essa confiança De que eu poderia falar Para ele Dos olhos Essa mulher é doida Ficou mais doida ainda Depois que eu até a cabeça Aí eu peguei E não falei nada Ele falou assim Tá É a última vez Que eu vou passar Para você A medicação Daquela forma Que talvez A gente fosse diminuir Aí eu perguntei Ele Doutor Mas quando é que eu vou parar De tomar esses remédios Aí ele falou assim Talvez nunca Você levou uma porrada Na cabeça Quase morreu Tomar remédio É o mínimo Que você vai fazer Aí eu falei Não Mas eu não quero tomar remédio Aí eu não falei Para ele Falei para mim mesmo Não quero tomar remédio Para o resto da minha vida Nossa senhora Ficar dependendo Sem remédio Para a vida Então assim Por isso que eu tomei Essa decisão Por conta própria mesmo De parar de tomar Os remédios E continuar Usando os olhos essenciais E eu falo para vocês Estou bem melhor É Não Vamos deixar claro Que a gente não recomenda Que ninguém pare de tomar Remédio Sem acompanhamento Mas você está contando A sua história de vida O que aconteceu com você Tudo bem Isso E daí foi só o começo Para tudo Porque Logo em seguida Eu tive também Uma experiência Muito bacana Muito legal É porque assim Conforme você vai começando A usar os olhos essenciais E você vai comentando Com as outras pessoas Principalmente para a gente Que é leigo A gente no início Não entende Sobre olhos essenciais E tal Então assim De cara A gente não sai Falando para as pessoas E eu vejo hoje Isso acontecendo muito Com as pessoas Que eu compartilho os olhos Então assim De início Elas ficam com receio Eu até entendo Perfeitamente De falar Não Ainda não quis falar Porque não sei o que Isso, aquilo Assim Ela ainda não foi Em busca Realmente De entender Sobre os olhos essenciais Ela não tem Aquela confiança Então assim No início Eu também não tinha Muito isso Mas as coisas Que foram acontecendo No decorrer Foi fazendo eu ganhar Essa confiança Nesse mesmo período Que eu passei por isso Uma amiga minha Mataram o irmão dela Nossa É uma história triste Mas acontece Mataram o irmão dela E a filhinha dele Tinha quatro anos Na época Três para quatro anos E a minha amiga Falou que ela Ficava igual eu Ela ficava sentada Na beira da cama Olhando para a parede Chorando Assim Minha amiga não sabia Que eu ficava dessa forma Ela sabia mais ou menos Ela falou Mana Tu tem alguma coisa Para a minha sobrinha Porque assim Ela fica muito com medo Assustada Chorando 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 Ela senta na beira da cama Fica olhando para a parede E fica chorando E a gente não sabe O que ela tem Eu me vi Porque eu fazia isso mesmo E era inconsciente Eu acordava assim com medo Assustada Olhando assim no escuro Aí eu sentava na beira da cama E ficava olhando para a parede Chorando 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 E eu não sabia Por que eu ficava daquele jeito Aí quando ela falou isso Para mim Eu disse Meu Deus do céu Eu disse Olha que incrível Fico do mesmo jeito Fiquei imaginando assim Eu ficava do mesmo jeitinho Ela falei Sim Eu tenho alguma coisa Que vai ajudar Para a sobrinha Aí também Foi mais uma vez Que eu comprei Um difusor pequenininho Que eu até tenho Aqui o modelo dele Que tem uma varetinha Aí eu fiz A mesma mistura Do franquecense E a lavanda E eu pedi para ela Colocar na frente Do ventilador Da sobrinha dela E assim ela fez Passou uma semana Ela falou Mano O que foi aquilo Que tu fez Para a minha sobrinha Meu Deus do céu Ela está dormindo Ela está tranquila Ela não fica mais chorando Aí eu Ai que legal Aí isso Foi mais uma coisa Assim que foi Meu Deus Esse negócio São divinos São maravilhosos Eu tenho que falar Disso para mais pessoas E daí foi Foi que eu tomei Realmente a decisão De estudar um pouco mais Mas até aquele momento Eu ainda não fazia O negócio Quando foi Já chegando lá Para o mês de outubro De 2018 Aí foi o que você Falou para mim Por que você não Vem aqui em São Paulo Na convenção da empresa Que a empresa vai fazer A inauguração oficial Dela em São Paulo Em outubro Aí eu falei Nossa Eu vou lá em São Paulo Só para ver O que é os 11 Eu vou lá Aí foi que eu fui Para lá Para quem está assistindo a gente Para quem está assistindo a gente Aqui perdeu Você mora em Manaus Moro em Manaus Eu moro em Manaus E aqui em Manaus Naquela época A gente sempre usou óleo De copaíba Andiroba E mel de abelha Então assim Já era a nossa tradição Mas assim Óleos essenciais Dessa forma A gente não conhecia Aproveitar e fazer um comentário Da diferença Dos óleos essenciais Para essências Que é uma coisa que as pessoas Confundem muito É verdade Óleos resina São outros Que você encontra no mercado Os óleos essenciais Estou fazendo Um cortezinho aqui Para essa observação Os óleos essenciais Eles são Eles são Naturais Primeira coisa Então assim Normalmente O que as pessoas Encontram no mercado São sintéticos Os sintéticos Eles podem ter Um cheiro Até parecido Com o óleo essencial Verdadeiro Que é retirado da planta Só que ele nunca vai ter Os mesmos benefícios Que a planta dá Então isso é fundamental Então assim Quando a gente está falando Aqui de óleos essenciais A gente está falando De óleos essenciais Terapêuticos Naturais A gente não está falando De nada Que seja produzido Num laboratório Sim Então isso é Muito, muito, muito Muito importante As pessoas entenderem Outra coisa Em relação aos óleos essenciais Além dessa questão De ele ser natural É questão dele ser puro De ele ser puro Não ser misturado Com nenhuma substância Nem também com resinas Ou contaminantes Então é muito importante A gente ter um padrão De qualidade para isso Para a gente ter certeza Desse óleo que a gente está tendo E mais uma coisa O óleo essencial Por ele ser algo Que é natural Que é extraído Da natureza Lógico que depois Ele passa por todo Um processo De certificação De qualidade Análise cromatográfica Nos laboratórios Para você atestar Que realmente ali Você tem o melhor óleo possível Mas além disso É muito importante A gente saber Onde a planta Foi cultivada Porque você Deu o exemplo Da lavanda Sim Primeiro a gente tem que saber Que lavanda que é Que lavanda que é Que você pode ter Mais de uma espécie Diferente de lavanda Mas mesmo quando você Tem da mesma espécie Dependendo de onde Que essa lavanda Foi cultivada A forma que ela foi cultivada A forma que esse óleo Foi extraído Vai dar uma diferença total De resultado Então é muito importante As pessoas entenderem isso Por exemplo Você comentou também Da questão de ingerir Um óleo essencial Você deu o exemplo Do óleo essencial de limão Não é todo óleo essencial Que pode ser ingerido Não é todo óleo Que pode ser ingerido Ele tem que ter A certificação para isso A aprovação para isso E ter passado Por todo um sistema De qualidade Para que a gente possa ter Certeza dessa forma De administração também Lembrando que Não são todos Óleos essenciais Que podem ser ingeridos Mas alguns Com certeza podem Quando eles têm A certificação para isso A certificação CPTG Da Doterra Então você tem Óleo de limão Óleo de tangerina Óleo de laranja São alguns óleos cítricos Você tem óleos também Retirados de ervas Como alecrim Coentro Manjericão De alguns condimentos Como óleo de cravo Óleo de canela Óleo de pimenta Então você tem Tem vários óleos Óleos essenciais E mesmo aqueles óleos Que às vezes a gente encontra Como óleos Puros Por exemplo Amazônia Em Manaus Tem muito óleo De copaíba Comprar um litro De óleo de copaíba Mas não é óleo essencial puro Aí às vezes Eu já falei isso Já teve gente Até que ficou chateada comigo Como não? Mas tirou ali da árvore Sim Mas não é O óleo É aquele óleo É que ele está puro Mas ali você não tem Só óleo essencial Você tem o óleo essencial Misturado ali Com resina Com resina Que vem da árvore também Então para você ter Óleo essencial puro Você tem que passar Para um processo de purificação Onde você mantém Só o óleo essencial Então isso é muito importante As pessoas entenderem Para Porque às vezes A pessoa está Assistindo aqui a gente E acha Ah sei Aquele óleo essencial De massagem Ou óleo essencial Não Lógico que você pode Usar em massagem Você pode Ter várias aplicações Mas a gente está falando aqui Do óleo essencial Certificação CPTG Da Adotera Vai, vai Exatamente Desculpa Desculpa te interromper Não, tudo bem Assim Aqui na nossa região No início Quando eu comecei Nessa minha ida Para São Paulo No final do ano De 2018 Foi realmente Aquele momento De tomada De decisão Que eu ia Compartilhar Os óleos essenciais De forma mais Consistente E Com todo mundo Que eu pudesse E aí eu tive Um pouco De resistência Mesmo Das pessoas Daqui da Amazônia Daqui da nossa região Em relação A Copaíba Até porque O nosso vidro Quando você chega Com um vidro Pequeno desse Ou um desse As pessoas Já acham Pequenininho Comparado Um garrafão Que você compra Lá no mercado Municipal Desse tamanho Nossa Mas é só Esse vidrinho Inclusive a minha avó Foi uma pessoa Que ela comprou De mim O óleo da Copaíba Depois que eu expliquei Tudo isso Para ela Selo CPTG Eu falei para ela Que não era Assim O mesmo óleo Que ela foi Acostumada No interior A usar Com a minha bisavó Era Copaíba Daqui da Amazônia Porém Era feito Todo um trabalho Em cima Dessa Copaíba E que tinha um selo E que passou por testes E tal E tal Ela falou Tá Vou querer um vidro desse Vou experimentar E aí Três dias depois Eu liguei para ela Para perguntar Se ela estava tomando As gotinhas Sublingual Minha avó Tem 75 anos E eu indiquei Para ela Para Suporte do coração Ela andou Tendo As palpitações Aí no coração Ela falou Naquele vidrinho Eu já tomei todo Como assim A senhora tomou todo Mas era muito pequenininho O vidro Aí eu falei Não Meu Deus Vou explicar de novo Para ela Tipo assim Ela não morreu Não fez mal Para ela Mas não é A indicação Que eu dei para ela Não era essa Para ela tomar De uma vez Três dias Até tomar Então assim Para você ver Que a crença Nas pessoas Assim É que esse óleo Que a gente conhece Aqui de Copaíba De um vidro Desse tamanho De um galão É tão bom Que as pessoas Acham que No início Tinha essa resistência Hoje não Hoje eu já tenho As pessoas Já estão mais Antenadas Aí Já ouviram Falar mais De do Terra Uma já passa Para a outra Tem gente que já Me fala Eu quero óleo de Copaíba E tal Não sei o que Já não tem mais Aquela resistência De comparar O tamanho Do daqui Que era bem Mais em conta Com o tamanho Do nosso Copaíba E achar que O daqui Era melhor Na verdade Não é melhor A Arielle Que está assistindo A gente aqui Ela lembrou Uma coisa Muito importante Que esse óleo De Copaíba Que a gente tem Lá da Terra É na verdade É um blend De quatro Copaíferas Quatro Copaíferas Então você ainda Tem uma 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 integração Muito melhor Entre os óleos Entre esses óleos De Copaíba Que dão Resultado todo Especial Então Bem lembrado Pela Arielle Também Obrigado Ah Jesuína Sim Obrigada Jesuína entrou aí Também Minha amiga Do coração Beijo Mandando coraçãozinho Aí né Então Sim E aí Continuemos Não Então Ó Jesuína Que legal Então Mas muito Muito bom Saber A gente já está Caminhando para o final Já né Quando o papo é legal Olha Gente Olhei para o relógio Agora até me surpreendi Né Como é que passou Rápido aqui Muito rápido Gente A gente tem que Marcar outro encontro Não Então Vamos marcar Com certeza Com certeza Com certeza E assim O nosso objetivo Aqui é estar Compartilhando Essas experiências Né A gente Sempre passa Um pouco De formação Técnica Mas principalmente Experiência Ideias Né Por falar em ideias Né Queria aqui Para a gente Caminhar aqui Para a nossa finalização Que você compartilhasse Um pouquinho Algumas ideias De uso Né Que você usa Hoje Que a gente Falou muito Do início Né Mas hoje Né O que você usa Mais O que você está Compartilhando Com as pessoas Como é que É hoje em dia Né A sua Essa sua relação Com os óleos essenciais No dia a dia Então O que Eu vou falar Primeiro Do que eu mais Uso No meu dia a dia Né O óleo Que mais Eu estou usando Que mais Eu estou utilizando Que eu amo De paixão Estão até aqui Pertinho de mim São vários Tá gente Não se assustem Mas é porque Eu gosto bastante Dos óleos essenciais Mas tudo bem Eu não vou falar De todos eles Vou falar Só de alguns Então assim Pra começar É Um que eu Eu estou utilizando Já há mais de ano Mais de ano Que foi um óleo Assim que eu Me Me descobri Muito bem Com ele Que foi esse mix Aqui Onguard A gente sabe Que é um mix De vários óleos essenciais Então assim Uma coisa Que eu Que eu É Tive de benefício Usando o Onguard Esse mix Foi questão De garganta A minha vida toda Acho que Desde os 15 anos Sei lá Muito tempo atrás Eu tinha problema De amigdalite Muito problema Problema de ficar Com dor no ouvido Com pus na garganta E só passava Com bezetacil Sinceramente Então de vez em quando Eu baixava lá No Platão Que é um Prosocorro bem famoso Aqui Que fica próxima Da minha outra casa E eu ia lá Tomar Medicação E eu já vinha De lá Com bezetacil E eu comecei A usar Esse óleo Aqui Onguard E assim Aquele meu problema Era tão Mais crônico Que eu demorei Um pouco Para ter resultado Demorei um pouco Eu passei ainda No mês De No ano De 2019 Eu fiquei Janeiro Fevereiro E março Roca E eu já estava Trabalhando Na Candoterra Que eu comecei Oficialmente Eu considero Assim que eu comecei Meu trabalho Oficialmente Candoterra Em 20 de janeiro De 2019 Foi quando eu falei Assim A partir de hoje Hã? A data exata 20 de janeiro 20 de janeiro 2019 Que eu falei A partir de hoje Naquele período Eu voltei de São Paulo Aí eu fiz uma outra viagem Final do ano Meus netos vieram Do interior Ficar aqui em casa E aí eu falei Assim Quando eles foram embora Que eles retornam Para a cidade deles Eu vou começar Realmente a fazer do terra E foi Eles viajaram Dia 19 Quando foi dia 18 Então eu incorporei Dia 20 Aí eu fui Comecei realmente A falar com as pessoas A falar todos os dias Porque até então Eu falava de vez em quando Mas eu comecei a falar Todos os dias e tal E aí eu comecei também A cuidar mais Da minha saúde Assim também De uma forma mais Consistente E aí eu comecei A usar esse mixer aqui E assim Foi interessante porque Eu não sei se alguém Aí tem problema com isso Mas assim Eu não tinha muito problema Com catarro Era muita dor na garganta Muita febre E o médico Quando ele manda Abra a boca E fala Ah, sua garganta Já é depois Aí tem que tomar Vasetacil E naquele período Assim Quando eu comecei a tomar Foi a primeira vez Que eu tive a crise E não precisei voltar Eu não precisei ir No pronto-socorro Eu não fui Eu me mantive em casa Eu me mantive trabalhando Falando de do terra E usando 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 Eu comecei a expelir Uns negocinhos estranhos Sabe Assim Não sei se é porque Eu sou palmeirense Mas até o catarro Ficou verde E assim Eu comecei Sabe E foi incrível Depois desses três meses E isso aconteceu também Com as primeiras pessoas Que eu indiquei Elas me ligaram Falar Mano Eu acho que eu estou piorando O óleo está fazendo Eu tirar muito catarro Eu estou cheia de catarro No peito Estou expelindo muito catarro Aí aquela experiência Nossa Estava acontecendo isso comigo E agora eu estou bem melhor Eu falei Não desiste do óleo Continua tomando os óleos Aquilo lá que eu te indiquei Que você vai passar por isso Eu passei por isso Incrível Minha avó também passou por isso Sempre a minha avózinha no meio E a gente expeliu bastante catarro É assim mesmo É normal Então assim Depois disso Eu nunca mais Esse ano Sabe que aqui em Manaus É um sol para cada cabeça Tá É E Eu sempre de vez em quando Eu fico rouca Eu fico um pouquinho rouca Mas eu não fico com febre Eu não fico com dor de cabeça Eu não fico com dor no corpo Eu não fico com dor de nada Eu só fico rouca E nem catarro Nem nada Então assim O anguarde Ele me salvou Desse negócio De amigalite De dor De garganta De dor de ouvido Então é um óleo assim Que mais do que nunca E hoje eu estou indicando Muito ele para as pessoas No geral assim Essa questão da imunidade Que na verdade Era o que O meu problema era isso Eu tinha a imunidade Muito baixa A chuva estava vindo ali O temporal Já estava me acabando aqui Tô sendo Com gripe Com a garganta inflamada Então era questão De imunidade mesmo E o outro Como é que você usa Ah o anguarde É a Meire Oi Meire Então Meire É assim Eu uso No café Eu tomo café Com leite desnatado Ainda não parei De tomar O leite de vaca Mas eu uso Leite em pó Desnatado No café Eu coloco Uma xícara de café Coloco uma colher De leite Desnatado Em pó Aí eu coloco Eu comecei Com uma botinha Só que o negócio Foi ficando tão gostoso Tão gostoso E é interessante E vou tomar café E vou tomar café E vou tomar café Sem anguarde Então assim No início Parece que rejeita Um pouquinho Porque muda o sabor Do café Mas depois Vai ficando tão gostoso Tão gostoso Você não quer mais Nunca mais Tomar café Sem anguarde Às vezes eu troco Porque tem uma outra Amiga minha Eu estava em um evento Ela falou para mim Assim É a Cláudia Ela falou Nível Você já tomou café Com limão siciliano? Eu falei Não Só tomo com anguarde Ela falou Não Vem cá Experimenta Ela foi lá Colocou o café Colocou o limão siciliano Dentro E deu para eu tomar Nossa Mas eu amei Aí depois Essa para mim é nova Essa para mim é nova Ela que me ensinou Essa do limão Essa para mim é nova Nunca fiz isso não Então Ficou muito gostoso Muito gostoso Aí outra vez A gente experimentou Com hortelã pimenta Essa experiência Com hortelã pimenta Foi meio assim Meio punk Tá? Porque tipo Tipo assim O anguarde Ele esquenta o café Mas como hortelã pimenta Nossa Ele não só esquenta Ele fica assim Parece um vulcão Coloca na boca Aí eu odeio do céu Mas depois também É muito gostoso Para quem gosta De hortelã Maravilha Para quem gosta De hortelã Maravilha Mas no geral Meio Eu tomo no café Tomo no café Com leite E para a questão Da amidalite Quando eu sinto Que eu estou rouca mesmo Eu vou na frente Do espelho Aí eu coloco Uma gota Diretamente na minha boca Aí sai queimando Isso aqui tudinho Assim Aí eu adoro Quando queima Eita Queima Jesus Aí pronto Uma gotinha já Já resolve Entendeu Então no geral Toma assim E deixa eu explicar para as pessoas Essa sensação de queimadura Porque um dos óleos Que a gente tem no aguarde É a canela Né Então é essa canela Que dá essa sensação Assim De queimação A canela Né A Ariely falou também Vocês são demais Vocês gostam Ai de Orange Então Ariely Ariely Eu amo esse óleo Que você falou aí Que é o Ai de Orange É um dos meus queridos Assim Maravilhosos Só que Aqui Aqui Eu não tomo assim Refrigerante Mas eu tomo Um Guaraná Chamado Guaraná Antártica Não quero fazer propaganda dele não Tá Mas tudo bem Se vocês quiserem tomar Ele é muito gostoso Ele é muito gostoso Tem até uma placa dele Aqui na minha casa Que eu comprei Porque eu sou apaixonada Por esse Guaraná Antártica E é um Guaraná Que quando eu decido Tomar Comer algum Desteral Assim Final de semana Né É o meu favorito Eu só tomo ele Na verdade Aí eu vou lá Coloco na taça E coloco Duas gotinhas do Ai de Orange Gente Você não tem noção É assim É maravilhoso o sabor Então é uma das formas Que eu tomo Quando eu não tomo na água Aí quando minha filha Faz bolo Também eu peço pra ela colocar Quando ela faz pudim Também eu peço pra ela colocar O Ai de Orange Então é bolo Pudim É no Guaraná Antártica É na água É no difusor Tá aqui atrás O difusor Cadê? Tá ali o bichinho Ali ó Tá com o Ai de Orange Deu pra ver Né Então assim É um dos favoritos É esse Né E hoje Os olhos que mais Eu tô indicando Pra Só a Nívia Sim Assim O O Longuard Né Que você citou Aí Foi o primeiro Que eu tava falando Né Com o café Tem outras Tem outras formas De uso Também A gente pode usar Aromaticamente A gente pode usar Tasticamente Sim Ah verdade E ele tem uma função Né Uma forte função Protetiva Né Forte função Protetiva Ele estimula Né O nosso sistema Imunológico E nesses tempos Pastilhas Então assim A pedida Tá sendo Muito grande Por quê? Aqui dentro Vai vir as bolinhas Né Com o guard Dentro E aí você Só tem que Só tem que engolir Só tem que tomar E é uma forma Também boa Pra dar pra criança O meu neto Aqui de casa Eu nem sei Se é tipo Pra criança Que ele tem dois anos Né Mas ele toma Ele toma Uma bolinha De Por dia E assim Faz muito bem Pra ele Muito bem mesmo Isso aí já tá Diluído Já É Tá diluído Então assim Pra quem tem Dificuldade Com sabor Não quer tomar No café Com leite Pede esse daqui Que ele é Ele é muito bom Eu até quando Eu uso esse Que eu coloco na boca Eu faço questão De mastigar Pra sentir o gosto Eu prefiro Sentir o gostinho Na limpeza De casa Eu acredito que você Falar só de mais um Que você usa Ou você Falar rapidamente De alguns Mas sem aprofundar muito Por causa do nosso Do nosso horário Aí Né Tá Tá tão bom Como eu falei Na verdade Eu queria só Eu queria só Acrescentar aqui Conforme as meninas Estão falando aí Né Ainda na questão Do on guard É pra essa questão Agora também Da limpeza Das mãos Então assim Aqui em Manaus Nós tivemos problemas Com a questão De álcool em gel Eu mesma Quando fui na farmácia Procurar Eu procurei Na cidade toda Praticamente Não tinha Não tinha de jeito nenhum Não tem até hoje E o que que eu fiz Eu fiz a diluição Com álcool E coloquei O on guard Dentro Mais o limão siciliano E mais a melaneuca Então assim Sinceramente Eu confio Super 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 Né Porque a gente sabe Que nos Estados Unidos Foi feito Um trabalho Né Uma pesquisa Fizeram lá Uma Como é que fala Um estudo Com esse óleo aqui Criaram lá As colônias de bactéria E colocaram Os bactericida lá Produto químico E na outra colônia Colocaram O on guard Então viram que Na colônia Do on guard Não sobrevivem As bactérias Então assim Eu super confio Exatamente Então super confio Eu fiz Eu uso Na minha Ali no lavabo Onde eu chego Lavo as mãos Eu fiz uma outra diluição Num vidro maior Que eu ando no carro Quando eu saio Do carro Antes de entrar no carro Eu borrifo Na sola dos meus pés Do sapato Pra poder eu entrar no carro Borrifo nas mãos Antes de agarrar Na maçaneta do carro Então assim Eu estou ensinando também Pra minhas amigas Aqui em Manaus Tudo com o guard Limão e melaleuca E quem tem também No meu caso Que eu tenho O eucalipto Também eu coloco O eucalipto Então assim Não tem álcool em gel Não tem problema Temos O guard Isso aí Isso aí Eu acho que outro Que eu não vou deixar de falar Vai ser o Portelã Pimenta O último Não Portelã Pimenta O Instagram Vamos lá Portelã Pimenta Gente Quem aí Hoje já fez A sua gotinha Maravilhosa Na palma da mão Essa inalação Que a gente faz Todos os dias Quem ainda não fez Vai lá Pega teu Portelã Pimenta Coloca uma gota Na palma da mão E bora cheirar Gente Meu Deus do céu Então assim Esse é o óleo Assim né Que a gente costuma Falar né Que é o óleo Que abre As portas Pra tudo Pra alegria Pra felicidade Pra bem estar É Pro dinheiro No bolso Então assim A pessoa sentiu O cheiro Do hortelã Ela chega Comigo Ela tava Querendo Outro óleo Mas na hora Que eu comecei A introdução Da conversa Com óleos essenciais Que eu coloco Você não conhece ainda Deixa eu apresentar Aqui Eu coloco Uma gota De óleo Na palma Da pessoa É uma gota Que transforma A partir dali A pessoa Meu Deus O que que é isso Nossa Não sei o que Aí começa Toda aquela energia Aquele Entrosamento Das perguntas E tal E aí não dá outra A pessoa Quer o hortelã Porque na hora Que você sente Esse cheiro Do hortelã Ele realmente Ele faz isso Você já fica assim Mais animado Mais feliz Revigorado E E pras pessoas Que tem problema De alergias E aqui em casa É o caso da minha filha Ela tinha muito problema Com rinite Sinusite Ficava com Isso todo inchado Faltava na escola Ficava com mau humor Olha que ela é muito Bem humorada Né filha Aham Estou falando ali Aham E assim Foi um dos olhos Que ajudou Além do brife Mas o brife Fica para depois Mas o hortelã Pimenta Foi a primeira Entrada E gente Uma gota De hortelã Pimenta Por dia É a nossa salvação Para hoje em dia Que a gente está em casa Está mais em casa Que eu não estou totalmente 100% ainda em casa Se Deus quiser Não vou ficar Logo logo sair Tudo vai passar E a gente vai voltar Está aí na ativa Levando para as pessoas Hoje eu estou saindo Apenas para fazer as entregas Estou fazendo a pessoa Sentir o cheiro Dessa forma aqui Está vendo esse óleo Aqui É o óleo de hortelã Pimenta Nossa Quando eu for levar o seu Que você abriu o vidro Você vai colocar uma gota Assim na palma da mão Você vai fazer isso aqui E vai inalar Gente É outra coisa Você foi a pessoa Até hoje A partir dessa gota De hortelã Você vai ser outra pessoa Nossa Que que é isso Quero E assim a gente vai Caminhando aqui É isso mesmo É isso mesmo Obrigado Nível Obrigado Obrigado aí Por estar com a gente Aqui Hoje Nesse nosso Nossa conversa essencial Tá bom Amanhã a gente vai voltar A gente vai voltar Amanhã a gente vai Ter um bate-papo Com a Carolina Boa Nova Que vai falar Sobre a experiência dela Dos óleos essenciais Como mãe Como mãe Ela utilizou Durante a gravidez Para o parto E depois do parto O filhinho dela agora está Com Um pouco menos Eu acho que cerca de dois anos Um ano e pouquinho E tal E vai ser muito legal também Super obrigado Nível Você como sempre Eu é que agradeço Incrível Tenho minhas experiências aqui Como vó Outro dia eu conto para vocês Isso aí Isso aí Então valeu gente Super abraço Obrigada pessoal Por estar aí com a gente Um abraço para todos vocês Jesuína Meire Que foi quem eu vi por aqui Minhas amiguinhas Logo logo a gente se vê Beijo para vocês E a todos Muito obrigada Beijo Obrigada Denilson Tchau tchau E aí Obrigado.